A Autoridade Nacional Eleitoral Egípcia anunciou nesta quarta-feira que vai aplicar a lei e impor uma multa de 500 libras, cerca de R$ 93,00, aos que não votarem nas eleições presidenciais que terminam nesta quarta-feira. O anúncio foi feito através de um comunicado que enfatizou o artigo 43 da Lei nº 22 de 2014, que diz que será castigado com multa qualquer pessoa que não compareça à votação para a presidência da República. A oposição promoveu um boicote às eleições por considerar que não são democráticas e nem contam com garantias. O pleito, que começou na segunda-feira e termina nesta quarta, conta com apenas dois candidatos, o atual governante Abdel Fattah Al-Sisi e a desconhecida Musa Moussa Fahmousa. A única incógnita nestas eleições é o índice da participação frente a uma vitória assegurada do ex-marechal Al-Sisi. Quase 60 milhões de pessoas dos quase 100 milhões de egípcios que vivem no país foram chamados às urnas durante esses três dias.